Boa noite, noite de 12 de março, com Charles Spurgeon. De quem és tu? 1 Samuel 30, verso 13. Não pode existir neutralidade na religião. Ou estamos sobre a bandeira do príncipe Emmanuel para servir e lutar suas batalhas? Ou somos vassalos do príncipe das trevas? Satanás, de quem és tu? Leitor, permita-me ajudar em sua resposta. Você nasceu de novo? Se nasceu, pertence a Cristo. Mas sem o novo nascimento, não pode ser dele. Em quem você confia? Pois aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Está trabalhando para quem? Você deve servir a seu mestre, pois aquele a quem serve é o seu Senhor. Com qual companhia você anda? Se pertence a Jesus, confraternizará com aqueles que usam o uniforme da cruz. Aves do mesmo bando vão juntos. Qual é o assunto de suas conversas? É celestial ou mundano? O que você tem aprendido com o seu mestre? Pois os servos aprendem muito com os mestres de quem são aprendizes. Se você serviu a Jesus, será dito de você, como foi dito de Pedro e João. Admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Reforçamos a pergunta. De quem és tu? Responda honestamente antes de descansar seus olhos. Se você não é de Cristo, está numa situação difícil. Fuja de seu mestre cruel. Entre no serviço do Senhor de amor e desfrutará uma vida de bênçãos. Se você é de Cristo, permita-me aconselhá-lo a fazer quatro coisas. Você pertence a Jesus? Obedeça-lhe. Permita que sua palavra seja a sua lei e o seu desejo seja a sua vontade. Você pertence a um amado? Então, ame-o. Deixe seu coração abraçá-lo por toda a sua alma. Seja repleta dele. Você pertence ao Filho de Deus? Então, confie nele. Descanse apenas nele. Você pertence ao Rei dos Reis? Então, seja decidido por ele. Pois sem ter sido marcado por Cristo em sua testa, todos saberão a quem você pertence. De quem és tu? Que nós possamos pertencer ao Senhor Jesus Cristo e viver com ele, segundo a sua graça. Amanhã nós voltamos para mais uma manhã com Charles Spurso. Manhã e noite com Charles Spurso, o seu devocional diário. Amém. Amém. Amém.